A Assembleia Legislativa iniciou no último dia 25 um roteiro de audiências públicas para promover um ambiente escolar mais seguro em Santa Catarina. O próximo encontro será no dia 1º, quinta-feira, em Lages. Dia 2 de junho, sexta-feira, os deputados estaduais receberão a comunidade em Chapecó, no Oeste Catarinense. Toda a comunidade está convidada a participar. Você também pode acompanhar os debates ao vivo pelo canal da Lesc no YouTube. Participe! Participe!